Boa noite. No virar desta década, um jovem rapaz regressado da Alemanha da Bélgica, onde estudar a filosofia, arranja a coragem suficiente para enviar um conjunto de histórias a um editor que não conhecia. Histórias curtas que falavam basicamente do que falam todas as suas histórias. Do amor, do sexo, da voragem da solidão, dos encontros e dos acasos com que se tessa a vida. Quando a vida destes livros veio à estampa, a vida deste rapaz mudou substancialmente. Mesmo que tenha continuado a dar aulas de filosofia e a gerir uma empresa de publicidade. De 92 para cá, editou 8 livros na cadência de 1 por ano. E vendem bem. Muito bem até. Humildemente ou para fazer um género que é muito peculiar, diz que não sabe porquê. Das coisas que sabe e que não sabe, mas que ficaremos a saber, falarei com ele na próxima hora. Pedro Paixão nasceu há 43 anos em Lisboa. Tem um filho, uma mulher e um piano. Algumas das coisas que mais gosta. Preferia ter sido músico, gostava de saber tocar piano, a sério, de ter aprendido a tocar piano. A música não tem a ambiguidade e os mal entendidos que têm a língua, as palavras. É verdadeiro. Afinal de doméstio mesmo. Não sei tocar, isto é só os dedos que tocam. É a única coisa de que eu gosto. De resto, gosto de algumas pessoas, mas coisas só gosto desta. Olha, isto é de David, não é? É a do meu filho, David. Quantos anos é que ele tinha quando pintou isto? Não sei, isto deve ter pai de dois ou três anos, devia ter sete anos. E atrás também é dele? Também é dele. E por trás ainda, é a primeira história que ele escreveu. É verdade, é o meu diploma de doutoramento. Fiz quando tinha 29 anos, era muito novinho. 29 anos. Sou o professor doutor. Mas depende, há pessoas que não tratam o professor doutor, mas enfim. E onde é que sentes aqui atualmente? Aqui? Qual é o seu sofá? É este aqui. É este aqui, é este aqui que é que eu leio. Leio algumas coisas aqui. A minha mulher é que sabe onde estão os livros, eu não sei onde estão os livros. Ulisses, já leste? Já leste várias vezes, mas não do princípio ao físico. Deve-se começar por um lado e depois saltar, saltitar. Isso é um grande livro. Tenho a versão inglesa e tenho a versão portuguesa e a brasileira. Tens um escritor preferido? Não, não tenho o escritor preferido. Eu lá estou aqui a ver Aristóteles, Heidekenstein, Merleau-Ponty, Heidegger, Tournier. Em princípio estava organizado por línguas, mas agora já está tudo confundido. France, Kafka, América. E o Kafka gostas? Claro, quem é que não gosta? Sim, mas há uma angústia do Kafka que é muito... é muito tua também, não é? Ele era a maior, graças a Deus, a minha pequenina. A minha pequenina. Isto aqui? Isto é porque sim, esta semana, entrei diretamente para o topo número 1 e fiquei contente cerca de 17 minutos. Escreve imenso na cama. À saída do bar, encontrei uma mulher que conhecia. Perguntei-lhe por delicadeza se queria que a levasse a casa de táxi. Ela fez-me notar que estava na cidade dela. Tinha trazido o carro. Que se eu quisesse, seria ela que me levaria ao hotel. A caminho do carro, no meio da rua, cruzada por muita gente. Agarrá-me-nos com força e beijá-me-nos longamente. Um beijo muito doce. Digo-lhe que quer que venha comigo para o hotel. E ela diz, que excitação dormir num hotel na minha cidade. Eu não tinha pensado em dormir, mas não me atrapalho e digo. Caso me esqueça, caso me esqueça, fica a saber que o quarto é o 311. Durante a noite, digo-lhe por várias vezes. É provável que coisas improváveis aconteçam. Tudo isto no meio do mais intenso sexo. E ela diz-me que não fui feito para escrever, mas sim para aquilo. Vamos ver o mar. Um bocadinho. Fecho isto ou deixe isto ficar? Deixe ficar isto. Bora. Bora. Eu não tenho carro. Eu não trouxe chaves. Eu não tenho chaves, só se for buscar as chaves. O carro está sujíssimo. O carro está sujíssimo. Está sujíssimo? Está. Está aberto. Está aberto. Está cheio de gente, já. Eu costumo vir um inverno só. Mas não fazes praia? Aqueles 15 dias de praia que as famílias fruguesas fazem? Não, 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 não faço, não. Infelizmente, não tenho. Não tenho saúde para fazer praia. Depende. Mas não podes apanhar sol. Agora, a sério. O que é que isso quer dizer? Claro que posso apanhar sol. Só que eu tenho paciência para estar a apanhar sol. Então o que é isso não ter saúde? É fita? Não, a pessoa com saúde, eu sou saudável, tem um mês de férias e tem que estar com a família, etc, etc, etc. Eu não, eu sou um doente, por isso não posso fazer nada disso. E queres dizer já agora qual é a tua doença ou não? Ah, é uma doença inomável, é uma doença. Chama-se existir. Não tem cura. Já fui a vários especialistas. É a dor da alma. Boa noite, Pedro Frachão. Muito obrigada por ter vindo. Como é que eu disse? Esta doença que se chama viver, é-lhe assim... Eu disse existir. Não disse viver. E sim, qual é a diferença? Viver e existir? Não, é subtil, não interessa. Não, não, não. Então pronto, é por isso, é por lhe custar viver que tenha um livro que se chama Viver Todos os Dias Cansa? Não. O livro chama-se assim porque é uma frase, um dos contos que está lá e eu gostei da frase e escolhi a frase para o título. Mas cansa de viver todos os dias? Não sei. Ou apanhei-me então, provavelmente, num dia particularmente tão gosteado, mas estava preocupado com todas as pequenas coisas. Eu não sei muito bem o que é que quer dizer viver todos os dias cansa. Aliás, eu não sei muito bem o que querem dizer os títulos que uso nos livros. Mas são importantes? São muito importantes. Vou-me orientando-te enquanto vou escrevendo. O que eu gosto é que as pessoas compreendem os títulos de maneiras diferentes. Por exemplo, este último, Amor Portátil. Também não sei o que é que quer dizer Amor Portátil. Ou pode tudo começar e acabar no computador? Ou os sentimentos que se transportam? Isso é a leitura assim mais, mais fácil, mais. Mas escreve no computador, não é? Eu escrevo. Vimos. Nunca escreve à mão, por exemplo. Eu acho que já nem sei escrever à mão. Aquela ideia romântica. Não, não sei escrever à mão. Acho que já nem sei. Eu tenho uma caligrafia péssima. Percentível. Não sei escrever à mão. Antes havia computador, já escrevia à máquina de escrever. Eu tenho uma razão, para mim é uma razão importante, porque dá-me mais distância em relação àquilo que estou a escrever. Eu tenho sempre a sensação que não sou eu que estou a escrever. Que há qualquer coisa que passa por mim que está a escrever. Depois as mãos escrevem. Ou seja, viaja para uma outra parte. Sim, ou é um outro eu? Aquilo que eu escrevo não tem a sua origem na minha cabeça. Passa pela minha cabeça, mas não tem a sua origem na minha cabeça. E essa distância física da máquina de escrever ou do computador sublinha isso. Então, olha, se concordar, para a segunda parte podíamos ver o processo criativo e o processo da publicação com algum detalhe. Mas nesta primeira parte eu gostava de lhe perguntar, para já gostava de saber um bocadinho mais de si e saber porquê que decidiu estudar filosofia. É porque tinha tentado estudar outras coisas e tinha me desiluído com elas. Ok. Em última análise. Não, eu primeiro quis ser astrofísico. Astrofísico? Sim, sim. Mas porquê? Porque vivia apaixonado pelas ciências, pela física em particular, pelos astros. Eram os anos 60, era a conquista espacial e eu vivia isso empolgadamente e queria ser astrofísico. Mas depois vi um filme na televisão com umas bombas e depois achei que o mais importante do que a verdade era o bem e portanto quis estudar direito e mudei da linha e depois fiquei marxista e tive que estudar economia política, depois veio 25 de abril. Mas diga lá, nesse processo todo demorou o quê? Um ano em cada um dos cursos? Não, não cheguei a entrar nos cursos. Ah, isto eram apenas educações que sentia, mas que não desenvolveu? Sim, exatamente. Não. Não. Mas então saiu do liceu e o que é que fez esse quisto? Entrei em economia, em estudos superior de isém, em estudos superior de economia. O que não deixa de ser curioso, não é? A 525 de abril não era bem uma escola, era assim um oásis vermelho no meio da cidade onde esvoaçavam as bandeiras vermelhas, era um centro de clandestinidade. Mas também nesta altura sentia uma motivação política em si, perdiava em si, esse ideal político. Claro, nas cavos da universidade aquilo estava cheio de máquinas rotativas a produzirem panfletos. Mas então, pelo que eu sei, neste momento não é nada marxista. No outro dia ouvi-o até de uma forma um bocadinho... Não sou marxista. Nada? Nada, mas nem creio que o marxismo exista, deve ser uma ligeira confusão. Isso também seria uma outra discussão. Quando é que se decide então pela filosofia? Depois desses falhanços todos, depois de me ter desiludido com o que aconteceu depois do 25 de abril em Portugal... Como? Depois de me ter desiludido com o que aconteceu depois do 25 de abril em Portugal, em que só havia manifestações e não havia nada que eu achasse importante, fiquei muito triste. saí do partido que já era membro antes do 25 de abril e de que me honro muito, que era o movimento de esquerda socialista, do qual temos representantes ilustres agora. Finalmente chegámos ao poder. Mas diga lá, esperava passar automaticamente de quase 50 anos de ditadura para uma democracia e ir para um estado utópico. Não, eu tinha 18 anos, eu não sabia bem o que é que queria, o que é que queria. Havia muito pouca cultura política, havia muito pouca informação. Mas então, bem esclarecido que, apesar de tudo, o 25 de abril foi importante para si, foi qualquer coisa... Foi importantíssimo, importantíssimo. Muito bem. O que não quer dizer que eu me divertisse muito mais antes do 25 de abril, porque tinha aquela coisa de lutar, fazíamos... Nós fazíamos muitas coisas, todos os dias fazíamos atividades ditas subversivas, que eram uma aventura, não é, para um miúdo, que eu era um miúdo, eu tinha 17, 18 anos e era muito relevante viver essa... E então foi para filosofia, vamos lá. E depois foi para filosofia. Por já não saber o que é que havia de fazer. Não foi por nenhuma vocação para poder aprender, para poder tentar encontrar alguma orientação. Mas nessa altura já... Eu estava no meio do caminho da minha vida e estava desorientado profundamente. E depois ouvi falar numa cidadezinha pequena, na Bélgica, que eu imaginei que só fosse habitado por monjos e freiras, não era bem assim, e fui para lá estudar e retirei-me do mundo e foi o que fiz. Durante sete anos estive fechado dentro de bibliotecas a ler livros. Era um verdadeiro rato de biblioteca, então? Pior que rato, escravelho, sei lá, um bicho qualquer. Um mocho que é, sei lá. Mas então realizou-se na filosofia? Não, não me realizei na filosofia. A filosofia foi só uma maneira de aprender muitas coisas, ler muitos livros. Está bem, outros cursos teriam também essa vantagem, as ciências sociais, as letras, abriam-lhe algumas portas também. A filosofia tem uma importância muito grande na nossa cultura. Como é que eu ia dizer? Foi uma escolha muito acertada, quase inconscientemente, mas foi uma escolha muito acertada. porque a filosofia, de facto, é horrível. Mas a filosofia, o saber clássico e o judaísmo e o cristianismo são, de facto, os dois pilares centrais da nossa cultura, da nossa civilização e que permite perceber muitas coisas que também não se percebiam. Dessa consciência, justamente porque tem um conhecimento adicional em variedíssimas áreas, isso não contribui também para agudizar a sua, já como que, não sei se inata, angústia, ansiedade. Essa filosofia, ao contrário. A filosofia, numa das indicações de Platão, é precisamente aprender a morrer, entre outras coisas tão agradáveis como essa. Não é uma coisa, não se pode chamar, é um erro, enorme lugar que se ajuda a filosofia para se poder ser mais feliz ou mais... Não, mas era justamente isso que eu estava a perguntar, se a filosofia, pelo contrário, não agudizou em si essa tendência para a melancolia? É capaz, é capaz. É melancólico, antes de mais. Sou muito, muito melancólico, tenho períodos de grande melancolia. Há dias em que lhe custa viver, então? Há dias em que... Como é que eu digo à minha mãe, eu digo à minha mãe, a mãe não se preocupe, não se preocupe, porque eu sou muito feliz. Eu tenho até dificuldades em viver. Custa-me viver, mas não sou infeliz. De modo algum. Sou muito feliz. Mas custa-me viver. De felicidade. De felicidade. Também não tenho menos de felicidade. A felicidade é uma coisa que eu não procuro. A felicidade é uma coisa que não está nas nossas mãos. Não? Não. Eu sou morrer o meu filho, por exemplo. Como? Se morrer o meu filho, eu não posso viver a ser feliz, de modo algum, por mais que faça. A felicidade não está nas nossas mãos e, portanto, não deve ser um objetivo das nossas vidas. O objetivo da minha vida... Aquilo que eu gostaria de fazer é aquilo que eu devo fazer. Isso sim está nas nossas mãos. Mas ser feliz não está nas nossas mãos. Ser feliz pode acontecer ou pode não acontecer. Não pode ser tomado como objetivo. Não sei se foi suficientemente claro. Sim, eu digo que sim. Acredito em Deus. Claro que acredito em Deus. Ou no destino. Não, não, não. Não acredito no destino, mas acredito em Deus. É diferente, eu bem sei. É muito diferente. Mas pôs aqui esta... Acredito em Deus. O Deus é óbvio. Está muito, muito bem feito, realmente. Isto está muito bem feito. É-se uma visão tão otimista e outras vezes tão pessimista desta construção de Deus, então? Eu estava aqui porque estava a pensar aqui nesta tecnologia que estava a gostar da nossa parte. Muito obrigada. É um estúdio simpático, sim. Mas modesto, olha, que estamos só a começar. Mas então, se podemos especificar, e sem filosofar demasiado, até porque gostávamos de passar a outros assuntos, mas gostava de saber como é que se sente Deus. Há referências constantes nos seus livros ao judaísmo. Tem até um livro que, por acaso, foi o primeiro, que se chama A Noiva Judia. Gostava de perguntar-lhe se professa alguma religião e se isso depois tem alguma importância verdadeiramente. Já professei, já fui católico, fui educado na igreja católica, da qual saí diretamente para os movimentos políticos comunistas. Aliás, nem senti mudança nenhuma, porque eram exatamente as mesmas pessoas. Eu vivia ali ao pé do rato. E, portanto, na capela do rato, como algumas pessoas ainda se lembrarão, passaram-se coisas muito importantes. E, portanto, eu passei diretamente dos movimentos da juventude católica para um movimento comunista. E o judaísmo? O judaísmo veio mais tarde. O judaísmo veio quando eu estive na Alemanha, porque aconteceu reconhecerem-me várias vezes como judeu, que era uma coisa que me impressionava bastante. E depois casei com uma judia, e depois casei outra vez com uma judia, e agora estou casado com uma não-judia. Achei que é uma coincidência? Não, não, não. Essa coisa das duas judias? Não, não, não. O ser judeu é, de facto, uma coisa muito particular. Não, mas então, quando as conheceu, quando gostou delas, quando as namorou, já sabia? Era muito importante elas serem judias. Era, ser-se judeu é saber-se de onde se vem, para onde se vai, que se está só num caminho entre Deus e Deus. Há uma coisa muito especial. Mas eu não sou judeu. E considero o cristianismo, aliás, uma região superior ao judaísmo. Quer dizer, o cristianismo é o completar do judaísmo. O judaísmo é como se fosse o corpo. E o cristianismo é a cabeça. Podemos só, para terminar esta primeira parte, falar, não exatamente das suas três mulheres, mas desta coisa de acontecer em três casamentos na sua vida. Os seus livros, como eu tinha dito na introdução, estão preenchidos com histórias de encontros, desencontros, de amor e de sexo, que aparecem assim como uma vertigem, que não sei se eu sei lá a sua vida todos os dias ou não. Mas esta coisa de casar três vezes, foi porquê? Não acredito no casamento? Não, eu acredito tanto que já casei três vezes. Portanto, não desiste. Não, não, não. E se não for a terceira, vai à quarta. Não, mas vai ser, agora já com a idade que tenho, também já não vale a pena tentar mais vezes. Não, e aliás, estou muito feliz com a minha querida esposa, que é maravilhosa. Ela vê-me na televisão? Se ela me vê, ela liga-me pouco. Quer dizer, é estas coisas, então não liga nenhuma. Não leu os meus livros, prefere autores estrangeiros. Mas eu acho que ela tem muito, muito bom gosto. A última vez que apareci, eu não tenho televisão em casa, mas depois peço uma cassete para mostrar às pessoas. A desculpa é sempre, o meu filho depois há de querer ver, ele não vai querer ver nada, mas peço sempre essa desculpa. E tenho uma cassete lá em casa há um mês e ela ainda não o viu, ainda não me viu. Bom, vamos agora fazer, coitado, vamos agora fazer o nosso primeiro intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto